Música Fala galera de Tapes, eu sou o Angelo E eu sou o Bruno E nós somos do quadro Variados Esse ano de 2019, juntamente com a Lagoa TV A gente vai estar cobrindo os cidadinos de Tapes Trazendo sempre os melhores momentos, entrevistas E o que mais vocês gostam, que é a zoeira Fazer os jogadores pedirem música Entrar nesse clima amistoso, que é o futebol da cidade Música Entrevistas malucas Pedindo música E dançando muito Música Ah Bruno, e não esquece Esse ano a gente vai eleger o bola murcha da rodada Ah, tem que ter né, porque senão Não é variados Música E o que as novidades, como vai ser de diferente O que vai trazer esse ano Música Vai ser muito bom Maravilhoso Maravilhoso E o que mais? Vai ter refri Cervejas, bebidas em geral Música E quais refri vai ter? É, é variados É variados, né É o que? Variados Música Estou aqui com o meu amigo Elias E aí Elias, o que que tu tá achando do campeonato? Cara, a expectativa é boa Tomara que seja um campeonato bom E com grandes jogos Ele vai falar como vai ser o campeonato Torneio do Cidadino 2019 esse ano Como vai ser? Bom, vai ser jogado, né Dentro da quadra ali A princípio é cinco pra cada lado Com a bola redonda Que os caras vão chutar E quem fazer mais gol Ganha, teoricamente, ganha o jogo Música Música